Tem Pixie Bones! Até a linha pra vocês! É a última chance de um desses times passar pela chave inferior e tentar chegar na nossa grande final no dia 20 de abril. Sebelal tá quase acabando e é o último suspiro de Red, que tem um seed melhor, escolheu o lado azul pro primeiro jogo e bane Rumble, Malcai e Kalista e pro lado da Kaboom. Foco também na botlane e na selva, com Varus, Zeri e a Relzinha, um draft rápido, first pick in Lucien pra Matilha. Pois é, tá correndo aqui então, todo mundo já tava muito em mente do que ia retirar, pelo menos, e claro, tem que tá, né? Não tem jeito e ela apareceu. Eita, ela veio! O boneco está imoral, ele simplesmente não morre, nem a hora. Ah, meu contragosto, porque é um champion quadrato, é um champion ali duro, que fica lá existindo no top. Então, aqui pro FNB, que em alguns momentos foi o grande destaque dessa equipe da Red, é um jogo em que ele tem menos potencial de carregar e sobra mais pras mãos aí do Brance, com esse Luciename, que também já foi escolhido rapidamente. Os dois times aí, um traz o caçador, no caso, a vai pro Maurangue e também as suas rotas inferiores, enquanto o outro, o time da Red, rota inferior e o top laner. Tá aí então, já definido, a escolha de atirador e suporte já tá na mesma. Então, dos dois lados, já tem então aqui a Férias do Lu e Luciename. Luciename, até agora, talvez a dupla mais poderosa do CBLOL. A Nami nem perdeu ainda, o Lucien, ouvindo as estatísticas, se teve algum jogo sem a Nami que ele perdeu. É, provavelmente com o Milho deve ter perdido sim algum jogo, mas ó, uma coisa sobre Rek'Sai, rapaziada, a gente falou um pouquinho aí nas nossas redes sociais e tudo mais, isso tem. É um campeão muito parecido, se você for olhar, com o Udi. É um campeão que vai ficar indo no top existindo, pega pressão, é difícil de você matar ele. Vamos ficar de olho como que vai ser essa resposta do Lonely, porque se ele tava assistindo o campeonato lá fora, LCK, LPL, LEC, o campeão tá muito forte em questão de prioridade pra muitos times. Então, tem que ter algum truque na manga, o Lonely tem que ter essa resposta aqui agora. Acabou, retira mais campeões da selva do Aedes, enquanto a Red. Agora, de novo, a gente tá vendo o banimento de Azir, mas antes era global, pros dois lados. Agora é direcionado pro House. Eu achei até que realmente esse Azir ia aparecer muito rápido, né? Tanto em banimento na primeira fase, quanto escolha, mas não. Foi deixado ali pro último banimento. Nossa Senhora! Esquece o top, tá? Hoje é 4x4, é modo novo do League of Legends aqui. Vai ficar os dois lá fedendo, famando, tentando pegar um próximo em cima do outro. E é isso, o topside aqui agora é entediante entre esses dois jogadores. Vão ficar existindo. O House teve o last pick. Eu falei ali um pouquinho na entrada dos jogadores. Não queria ver o House nesse papel de ser um segundo suporte. Quero ele hoje na opção de dano. E a gente tem algumas opções ainda. A própria Thalia dele tá passando em aberto. Tem o pick agora diário pras mãos do Breve, que geralmente é acompanhado aí de caçadores de dano físico. A gente ainda tem o Shinzau, ele se enfiou banido. A Vaz já tava sendo uma opção. Então, o que o Aegis vai finalizar essa rota inferior? É, no caso, o Voleba, que é fofinho na opinião do Stardust. Meu Deus do céu, cara. Esse draft de hoje tá sendo aquele draft delicioso dos molecos que estão dentro do jogo. Definitivamente eles estão dentro do jogo. É isso daí. Três campeões quadrados por aqui. Heksai e Volei pro lado da Red. Enquanto a Kabum tem o D.O. Last pick é dele, é do House. A Thalia é a campeã aqui pra mim. Muito forte nesse meta. Muito forte como prioridade. Tem um follow-up interessante aí pra cima da Vai. e também consegue proteger o Aferes do Netruno se conseguir pegar esse recurso. Lupão e Dildi. Bot Lane muito focado aqui nesses banimentos. E escolhido cedo, hein? Boa noite pra vocês dois. Primeiramente, boa noite, então, Takeshão. Boa noite, Dildi. Realmente, o Bot Lane foi muito focado, mas a vantagem é muito clara pra Red. Lucianami, eu sinto que não tem muito como você jogar a compra. Exatamente. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Lupão. Eu acho que essa primeira volta da Red, como os banimentos, Lucianami e Tomben conseguir pegar a Red side topside, que é um campeão muito forte. Acho que valeu muito pra ele. Esse Tomben, o ban do Azir, do House, eu acho que ela fez muita diferença. É, eu sentia que essa mudança de patch ia ser muito favorável pra Kabum por conta dessa vinda do Azir, Takeshão. Mas aí a Kabum opta por não picá-lo e ainda deixa o Lucianami. Eu sinto que uma leve vantagem aqui pra Red, Murilão. Vamos ver, então, rapaziada. Primeiro jogo, entra com a moral. A Kabum já vem meio aos trancos e barrancos, chegando nessa série, então mostraram logo uma boa qualidade de jogo. Nesse primeiro jogo é fundamental também pros ninjas, que tiveram esse lado vermelho. Responderam muito nos picks, né, chefe? Eles viram o Heksai e responderam o Jiu-Ji. Viram a Ary e também responderam ali com a Thalia. Então, a Kabum teve resposta na solo lanes. Vamos ver se conseguem fazer algo em volta do House, que é o grande nome em questão de carry pros ninjas. É, eu tô muito curioso como é que vai ser esse jogo, porque eu ia falar de pontos fortes aqui. Pra equipe da Red, eu olhava e falava claramente que o grande ponto forte deles em rota-rota vai ser a FNB em cima do London. Talvez ali fosse o maior gap. Mas aí, pega dois campeões que vão ficar ali brincando de se bater em nada. E dá uma empurrada. Aí a gente passa pra mid lane, o House em cima do greve. Os picks são poderosos dos dois lados. Tudo pode acontecer, mas acho que o House ainda leva um pouco mais de vantagem. E essa bot lane, toda vez que aparece o Lucianami, não importa quem pega, é o Lucianami. Lucianami é vencedor, né? Campeão aí que tem muito potencial de rota, consegue carregar muito bem. E o Brence, ele gosta de estar nessa posição. A grande dúvida pra mim é esse que tá na esquerda. Olha o céu de Samuels Rift. Mas o Jojo tava numa etapa brilhante. Semana passada, três jogos que foi irreconhecível. E hoje tem que voltar. Vem com a gente então pro primeiro jogo, décimo dia dessa série melhor de cinco entre Red, Kiniz, Kalung e Kabum. Vem porque tá valendo! Vamos nessa então, primeiro grande confronto de Red contra Kabum. Hoje tá valendo tudo. Quem perder tá fora, quem vencer continua vivo na chave inferior. Os dois times aqui vêm colocando um pouquinho de pressão em cima da Django adversária. Por ali embaixo, o Netuno tá pegando uma visãozinha, mas quem consegue a sentinela avançada lá dentro da selva do Redside é o time da Red, enquanto o Lonely também tá por aqui. E opa, já tem aqui uma pressãozinha do Lonely e a FNB se encontrando, aquele dano. Mas é isso, cara, é uma Rek'Sai e um Udi. Vai ter dano? Beleza. Morte? Pouquíssimo provável. Mas o Lonely invade, coloca a sentinela e vai aumentar mais uma vez. Exatamente, o Ares recua. Ele que tava com o plano de jogo inicial de começar nesse lado de cima do mapa, troca e agora vamos ver como que vai ser o jogo. Enquanto que agora tudo ficou em paz mais uma vez na Semana's Drift, vamos trazer informações do jogo com a Rafa que tá lá embaixo. Com quem, Rafa? Estou aqui com o Kaleck. Kaleck, a Rek'Sai tá dominando o LCK, a LPL. Por que ela tá tão forte? Ela basicamente é o melhor tanque agora do patch, porque ela tem muito sustain. É muito difícil tirar a da lane, é muito difícil matá-la na teamfight, ela consegue dar uma counter em mais de um alvo, então ela também tá muito mais útil na teamfight. É basicamente porque ela é um tanque muito forte. Boa sorte aí nesse primeiro jogo pra vocês também. Chap, com você. Ela tanca, quando ela entra no túnel, ela recupera a vida, tá ali, dá pra ver, a vida tá recuperando. Assim que ela estiver embaixo da terra e usar o túnelzinho, vai recuperar mais ainda, então ela é muito resistente. É, essa matchup, ela começa tomando um pouquinho de pressão realmente, a gente viu ela algumas vezes já durante a LPL, mas depois ela inclusive vira boa parte dessa match, consegue sobreviver muito bem. E aqui, Jiu, de pressão de nível 1, Aphelios e Lulu garantiram pelo menos o push inicial. Uma coisa que surpreende bastante, né, porque a gente costuma ver muito o Lucian Jaime colocando essa pressão bot lane, porém, eles tão deixando, eles pegando a pressão, talvez planejando como esse game do Aegis, que não vai ser visto, ele vai conseguir, assim, enviar, enfiar na pilota e vamos ver. Mas ele foi visto agora, então dá pra recuar, o coragem já foi gasto por ali dos céus, mesmo assim o Aegis vai conseguir chegar em cima dos céus, gastou o fujinho lá! É forçante! Blood e abre o placar, a Red! Boa movimentação do Aegis, fez três campos na rota inferior e adaptou esse pathing dele pra aparecer cedo na rota inferior, tira o flash, tira o furado e agora o Netuno sofre um pouquinho de dano, mas não vai ser o suficiente pra ser abatido, mas uma boa movimentação e a Wave não ficou boa pro Netuno, hein, grande jogada do Aegis. Pois é, aqui abre o placar e que vira a Red, o abate fica com o Brancy, que vai ser o cara pra carregar esse jogo, ele chamou a responsabilidade, enquanto que ainda deixa ali aquele farm muito ruim pro Netuno do outro lado e lá em cima o FNB vai sofrer a pressão inicial, é super normal isso acontecer, vamos ver se ele vai conseguir fazer ali o gerenciamento dessa pressão. É, o Lono depois de puxar mais um onda de Minos, agora tá indo pra base, a gente pode rever aqui no nosso replay, gastaram o curar, o time do Acabon tentaram correr e o Aegis consegue uma boa jogada, um flash que teve essa sentinela também no mato, o E lá nas costas pra quando o Celso desce o flash, tomasse também o dano e a lentidão, boa jogada do vôlei. O predicto do Volibir foi muito interessante, né, como você falou, feito o flash caiu certinho em cima da zona do Volibir e com isso eu também me acho bom falar pra galera que rolou uma treitazinha no chat no começo do jogo, né. Rolou já na entrada, quando eles estavam chegando e depois ainda no chat. Entre o Auzo e o Greftar, acho que não vai falar o que foi falado, mas foi de amigo, foi bem amigável, então eu acho que isso vai proporcionar algumas coisas pra nós. A gente já viu ali, depois vai fazer a leitura labial, depois aí ó, quando acabar esse jogo, você pode voltar um pouquinho a transmissão e tentar pegar o que eles falaram ali, porque eles se zoaram e aqui a gente sabe que o duelo vai a cada segundo porque importa muito, cara, qualquer erro aqui pode ser fatal numa série como essa, porque agora é chave inferior, não existem segundas chances, é agora ou agora. E a gente já pode ver como que o sustento dessa Hexai tá absurdo, porque na hora que a câmera é pro top, a Hexai tá valor, mas ó, ele tá com a porção ainda de pé, então, ele vai, farma a Wave, entra no chão e recupera boa parte da vida. É um momento que ele é puxado, mas aos poucos ele ganha simplesmente porque ele vai jogando contra a mana do Udi, vai acabar a mana do Udi e a Hexai vai continuar regenerando vida, vai continuar tendo esse potencial somente agora que ele ligou a primeira poção dele, mesmo sendo puxado o tempo todo no top Fenebas. Pois é, tem muita recuperação de vida e com o tempo isso fica mais imoral ainda. Ele vai poder se meter em trocas estendidas de dano, fica com quase nada, sai com o túnel, ele recupera quase metade da vida em pouquíssimos segundos, é muita coisa. O Jojo passa, tinha uma boa sentinela ali atrás da equipe da Kabum, dando visão dessa passagem, vai dar mais uma vez ali essa noção pra equipe da Kabum e o Jojo vai pra botlane de novo. E uma das coisas presentes aqui na Arena Cebeló é essa torcida da Hexai, o tempo todo eles ficam torcendo, gritando. E aqui agora o Aegis empurrado pela torcida dele vai começar a primeira larva do jogo. Não acredito que seja uma larva pra você usar logo de cara, não é uma lane que tem muita pressão de ficar batendo em torre pro lado da botlane, também na midlane é difícil, mas é um objetivo inicial pra eles no lado de cima. Enquanto isso, o Maurang vem fazendo o primeiro dragão também pro time da Kabum. Então vai ser dragão Hextech pro equipe da Kabum, trocado ali provavelmente pelas três vastilarvas também na parte de cima. Tem pingos até da Kabum dentro do covilho das vastilarvas, mas não vai ter nenhum tipo de movimentação e vai ser confirmada aí a contagem dos bônus pros dois lados. E agora a gente já começa a ver, a mana do lono ali tá acabando, a Hexai tá confortável, então nesse momento o FNB já volta a conseguir pressionar um pouco mais. Ele já deu o recall ali com a brasa de Bami também, tem uma troca um pouco melhor pro dia nesse sentido, se ficar um próximo do outro. E na botlane a visão tá muito bem estabelecida pelo time do lado vermelho, no caso a Kabum e no top é isso aí, troca de carícias. Pois é, e quanto mais avançar o tempo, mais nada vai acontecer, eles não vão ter potencial de se eliminar, não tem como. Acho que você tá vendo a parte mais interessante da partida pra esses dois jogadores. Exatamente. Depois não vai ter nada. De 0 até 15 minutos, vai ter umas trocas, e como ele falou, Kalec, durante a teamfight a Hexai vai ser chata, ela vai conseguir dar o CC, é a mesma coisa que o Udyr, eles estão aqui pra ser chato, dano não vai ser a fonte principal deles, eles vão estar aqui pra trancar, atrapalhar o máximo possível, então se o time inimigo conseguir ignorar o Udyr ou a Hexai, eles não vão fazer nada. É, e o vôlei do Aegis lembrando que é um estilo que geralmente não é onde ele é excelente, que é um campeão que tem que garantir mais early game, tem que gankar, garantir essa vantagem inicial, e o Aegis é mais aquele cara que gosta de farmar, de ficar dando full clear, de pegar o recurso pra mão dele, então é uma adaptação aí do Aegis nessas últimas semanas, fez uma boa primeira entrada na botlane e agora vai sendo aquele jogo mais cadenciado, típico de primeiro jogo de uma série, muitas vezes os times se estudam, e aqui por enquanto o jogo praticamente tudo igual. Interessante falar isso, nesse ponto de o jeito de jogar, se adaptar e mudar, todas as equipes do CBLOL basicamente estão fazendo muito conteúdo off CBLOL pra gente poder acompanhar, e o Head Mirror dessa semana falou um pouco disso, né, o Aegis falou que ele tava mudando o jeito de jogar, que ele não tava muito satisfeito, ele não gostava muito desse estilo, exatamente, então todas as equipes em geral estão falando sobre essa mudança, né. E agora o Maurangue vai descer por aqui, o House foi visto, ultimate, pra tentar segurar o Jojo, não consegue, saque enterrada, que é um fast, eiii, rapaz, foi em profundidade, o Jojo também gastou muita coisa por ali, mas ninguém eliminado o Maurangue, teve que sair de lá às pressas. Mas gente, execução de centavos aqui pro lado da Kabum, tinha o CC garantido da Vai em cima da Nami, e o House precipitou, deu o combo e perdeu boa parte do dano, seria um abate sim pra cima do Jojo, que acaba sendo flash curar pra flash do Maurangue e ultimate da Thalia. É só esperar, né, quando subisse o saque enterrado, era só usar embaixo pra ele eliminar e acabou vassalando. Execução de centavos, e agora pode ser dive no bot, o vôlei tá nível 6, não vai ter essa torre pra defender a Lulu. Pode não, é dive no bot, pressão agora, passando o retorno, e aí um abraço, eliminado, e é de novo pra ele, e Brance com a eliminação. Se a Red não executa, quer dizer, se a Kabum não executa muito bem, a Red vai lá e faz o arroz com feijão muito bem feito, começa com o Volibear, e agora na volta pra Midlane o House, coloca o Greve pra correr, tira ultimate dele e re-dive no bot. E rapaz, o Cels agora foi encurralado por ali, e é mais uma! Ah, killings free do Brance, uma, duas, três eliminações, todas pra ele! 3 barra 0, os dois jogadores, a Edges e Brance, estão bem demais, e o Brance já tá começando a gritar pra buscar, ele já tá chamando a responsabilidade. Ele mandou um Cels, e aí falou alguma coisa que eu não consegui ver ali, mas a galera da Red entrou farpenta nessa série, tá? Entrou já tentando entrar na mente do adversário, a gente viu um bom começo de rota inferior lá embaixo, static já, e também tem um estilhaço na mão do Brance nesse ponto do jogo, e a gente vê aqui no replay agora, a sequência de jogadas do time da Red, dois dives na rota inferior, depois da Kabum ter tido a iniciativa, e como falamos, erraram feio na execução. Eu acho muito daora essa interação do Volibear com o Stanners, e logo em seguida até uma bolha da Nami que não dá pra errar basicamente, se ele não tomar Stanners naquele caso que a gente acabou de ver aqui na Lulu, fica um pouquinho mais complicado. Mas enfim, são dois que ir em cima do ADK, um Lucian com três Sabadjai em nove minutos, menos de dez minutos, e uma pressão muito, muito forte pro próximo drag que vai aparecer, e Toplane, a gente tá vendo os dois Toplane trocando, mas eu acho que não vai dar nada, cara. É isso, agora no geral é... Eles estão aqui, existindo. Mas aí o FNB vai levando a melhor agora, o começo de jogo, a pressão é do Udi, mas agora onde a Kabum tem que olhar é realmente lá pra rota inferior, porque criar algo em cima da Rek'Sai de Flash Up é beira o impossível nesse ponto do jogo. Pois é, ela tem um túnel pra sair, vai ter o Flash, então toda vez que ela entra na terra pelo túnel, ela cura o dobro do que ela recupera só se ela fizer a mergulhada direto em cima, então é muita coisa, cara. Eles estão mandando a Botlane Midlane agora, do lado da Red, eles estão deixando o Grave estar Botlane empurrando como Juju. É uma rotação diferente deles aqui, ainda tem as barricadas de pé, o Grave, ele nessa ordem inferior ele consegue limpar bem, a Ari já tá no nível 9, deu pulverizador na backline, então o Clear Rave é muito forte, é muito potente, eles deixam a Botlane aqui no mid, mas o Grave também vem subindo, ainda não tem Aralto, eles não tinham em 14 minutos de jogo, mas eles decidem fazer isso daqui, vamos entender melhor o porquê, do lado do da Kabum, todo mundo tem Flash, com a exceção do Maurang. Talvez priorizar um pouco esse dragão ali, pisar primeiro, eles já estão com toda essa movimentação e visão também dentro do Covil, basicamente, na verdade dentro do Rio, e agora eles vão ter que expulsar a Kabum de lá, né, que tinha colocado bastante visão, mas agora todo o território da Red, eles têm prioridade, estão antecipadamente por ali, e a Kabum tá um pouco atrasada no lance, porém o House tem ult, e ele pode se juntar. É, mas tá já numa posição muito errada, que já em House, causa o ultimate, e ele... não entendi muito bem o que ele queria isso daqui, vai tomar a engage, acabou. E agora vem voltando a Red, acerta o encanto em cima dos céus, porém não tem sequência de dano, passa agora a Mária Violeta, já tem eliminação, a Senhora vai, enquanto que o Moura ele chega, mas ele chega pra causar um pouquinho de dano e já vai embora, enquanto que a FNV vai tentar se jogar, joga todo mundo pra cima, ó, Kabum acontecendo, faz esse recuo, e no final das contas a Red garante mais de eliminação, adivinha pra quem? Brince de novo, e ainda tem dragão. Quatro, abate nas mãos do Brincinho, esse Lucian tá muito forte, dois mil de ouro já na vantagem, contra a FNV, que perde o flash, e mais uma vez uma Kabum, que pra iniciar a luta francês, curioso e duvidoso, passa uma parede da Thalia, ela não consegue fechar ninguém, dar abertura nenhuma, e depois eles se jogam, mas aí a Red absorve muito bem o engage e volta com tudo. Esse ultimate do Walls no começo realmente me deixou um pouquinho confuso, porque parece que o time, pode sair da Kabum, tá querendo ir, mas o Walls tava voltando pra lena, aí comecei esse iniciante e o Walls não tava em posição pra interagir com o time dele, e infelizmente uma pessoa já cai logo no começo da Team Fight, que é o Malahang, tentando pegar mais um abate, mas não vai dar, então a Red sai com um objetivo e um abate em cima do Brincinho também. É, o que a gente pode já dizer nessas duas semanas do primeiro jogo da Kabum, é que as coisas não melhoraram tanto assim. Tem muito jogo pela frente, precisam de três vitórias a Red ou a Kabum pra sair vitorioso no dia de hoje, mas é o primeiro jogo que já assusta um pouco, e agora vem Brincinho e Jojo de novo na rota inferior, já de Static e já de mandato imperial, como o Dilde apontou aqui pra nós. Muita diferença, cara. É gigante, é gigante. Tá muito, muito forte. Tá de Static e zelo já nas mãos, mais aquela faca aqui, eu não sei o nome, que fica acumulando Static por ali, então tá bem poderosa já o Brincinho com o seu Lucian naquela rota inferior, com o Banna ainda com o Jojo, tá tudo nas mãos dele, e a gente viu, né, como é fofinha a presença do Udi. Ele deu um TP, saiu com o renda meio de todo mundo, ensinou o Jojo e ele foi embora. Então, eu acho que, acho que você tá falando do jogo MC, mas eu acho que o draft, a Red realmente, os três primeiros picks, foi muito decisivo, desculpa, pro começo desse jogo, porque a Red sai, o único pick que eles estão achando viável contra ela, e o Atrox. E como os dois primeiros picks da Kabum, eles precisavam pegar a Lulu como terceiro, e aí não deixou escolha pra top lane, a Red banhia o Atrox, e assim ficou complicado pra Kabum responder, tinha que pegar o Udi. Não tá tendo sequência nenhuma do Lonely pra cima da FNB, né, não consegue fazer nada. Naquele início de jogo até tentou, e vem dive agora, tentativa da equipe da Red, e a vítima da vez é o Lonely, cancela a torre, cancela o Lonely, abate pra Matilha. Um abate clean, tranquilo, sem resposta pro time da Kabum, em questão de mapa nesse momento do jogo. O Gravitare, ele deu o teleporte, conseguiu pegar esse abate, e vão garantir também a primeira torre da partida, nas mãos dos dois solo lanes, e de quebra, ainda levar o primeiro arauto, enquanto a Tathalia tá lá embaixo, sozinha, puxando, puxando, mas não tem larva, então o tempo de mapa do time da Red tá muito melhor. Muito mais dinâmica, a Red tá conseguindo tomar as decisões, fazer o objetivo, recuar, dominar a área que ela quer posteriormente. A Kabum, uma das grandes críticas que se fazia a eles era do jogo desconexo, que você olhava pra esses cinco jogadores incríveis ali no papel, mas eles não estavam parecendo um time. E ainda continuo agora com essa mesma crítica. Olho pra essa Kabum e falo, tá, cadê a sincronia? É, e acho que a coisa que a Colt Staff deveria olhar e falar, cara, faz o simples, espera o CC pra um combar o outro, então é um começo de jogo que espanta um pouco o torcedor da Kabum nesse momento do jogo, a Red começa muito bem, 5-0, muito desse recurso está nas mãos do Brains, que tá tendo uma etapa muito forte, muito acima de muitos outros atiradores aqui da competição, 4-0, dois itens espai-cados, já com o mandato da Nami, enquanto isso a equipe da Kabum tem que contar com um combo, um pick-off de vai com Thalia, que se errar o próximo, podemos dizer que o jogo já vai azedar muito. E o Egis que tá conseguindo manter uma participação de 100% até agora, né, ele tá realmente conseguindo criar jogadas, como você falou um pouquinho mais cedo, o Sheep, o Egis falou que ele tava mudando um pouquinho o estilo de jogo dele, né, e parecia que até agora tá se encaixando muito bem, eu tenho que admitir que eu fiquei com duvida do pito do vôlei, mas até agora ela tá se pagando. É, se o campeão faz o que precisa ser feito no early game, ele é viável, o problema é depois. E agora a Greve encontra com o House, e não encaixou o encanto, e aqui o Greve vai tentar sair, 3 cargas do ímpeto espiritual, ele tem torre ainda, hein, o teammate do House pra tentar chegar, ele gasta o flash, agora ele encaixa, vem chegando o Mourang, todo mundo nessa pressão, 2 jogadores pra buscar, e eles conquistam o abate no Greve, primeiro da Kabum, porém, Aralto no meio. Primeiro abate do equipe da Kabum, e agora esse Aralto na rota do meio não tem defesa pro Aphelios e pra Ludo, o Celso e o Netuno, tem que bater em retirada, a pressão do FNB também já coloca uma possibilidade de um flash embaixo do Aphelios, vai ter mais cabeçada aqui. Pois é, mais um então, cai até um, cai até dois, é pressão total, a equipe da Red faz uma limpeza direta, eles que conquistaram 100%, ai meu Deus, será que vai ter engage? Eles conquistaram 100% das vaste larvas, pode vir pra batalha, o Mourang tá logo ali atrás, conseguiu sair, viu, TP e atrasaram porque essa jogada não pode se estender não. É, mas a equipe da Kabum deu de cara com a Hexai e com o Volevira, hum, acho que não é muito legal engajar em nenhum dos dois aqui não, o follow up também não tava por ali, o momento do jogo agora deles é tentar fazer isso que aconteceu no top, é uma killzinha aqui, outra killzinha ali, e esperar esse Aphelios, o Ludo, fazer alguma coisa depois do show, quando tiver três itens, o problema é que a Red agora já vai pro seu segundo dragão, depois de levar essa T2 na rota do meio, é muito mais fácil pra Red dar um teleporte nas costas com uma Ahri, chegada da Hexai, então fica mais exposto esse Aphelios agora na Midlane. Com certeza, são as teorias mais importantes do jogo na rota do meio, e depois a gente vê o quanto essa sinergia do Jujo e do Eji está se empagando, eles estão conseguindo pegar uma visão e já vão começar a ter dois botes. Pois é, eles vão muito fundo, a equipe da Kabum não tá tendo condições de responder o jogo, e a Red não tá nem aí, o tempo inteiro eles contestam. Então, o grande ponto aqui é o tempo da partida versus a vantagem que eles têm. Beleza, a Kabum pode pensar, a gente pode tentar levar esse jogo pro late game, mas sem ceder muito, 17 minutos e meio, e você tem uma desvantagem de quase 6 mil de ouro, é um absurdo de diferença. São cinco torres de vantagem, olha aí a diferença, o ouro total da partida, três jogadores da equipe da Red lideram o ouro total do jogo, e justamente o atirador e as duas solo lanes. A principal diferença tá entre justamente o AD Carry e o top laner, e o House tá nesse jogo aqui agora de tentar ganhar essa side, mas o preço que a Red cobra no outro lado é muito forte. Você tá com o Aurang tentando dar uma fog, tentando criar uma jogada, essas seis larvas conseguiram destruir qualquer possibilidade da Kabum e fazer troca de objetivo. Vai ter que comprar uma luta que não tá muito bem espacado. O FNB tá com um item a mais, tá? Ele vai tancar, ele vai tancar muito, realmente. O Netuno tem que fechar esse segundo item pra conseguir, pelo menos, dar um daninho nessa Rek'Sai, porém, de novo, ela tá aqui pra tancar e até agora ela vai cumprir o trabalho muito, muito rapidamente, cara. E agora ela tá de semblante. Eu quero que ela apanhe pra FNB entrar num túnel e vocês verem um absurdo que ela recupera de vida. Assim, agora com o semblante, cara, não dá pra matar, basicamente. Ele toma um chablauzinho de dano do Aphelios e da Vay, mas dessa Thalia aí, com tanto MR que ele tem nas mãos, é muito difícil. E agora quem vai tomar o avanço do voo ali da área ao longo dele, que sai bem com seu Double E. Pois é, ele consegue ficar imune por ali, consegue avançar bastante, gasto fantasma, como já falou também o Takeshi, mesmo sem T2, ele acelera a movimentação, que é a especialidade do Udi correr pelo mapa e vai embora. Falando nisso, não era o FNB que fez um jogo absurdo de Udi durante a primeira parte do Sim, foi o melhor Udi que a gente teve, mas ele serviu pra nada. É, o primeiro turno da FNB, ele jogava muito de Udi Rick Sanchez, depois que ele começou a trazer NAR, fazer um pouquinho mais de Atrox, e agora ele volta pra essa função de Tang, então, no momento, a gente pode dizer que é um top laner completo. Tá conseguindo fazer as duas funções muito bem. jogando e fazendo muita presença ao longo do mapa por ali. Pegou essa eliminação, tá muito presente também agora nessa parte que é necessária essa pressão constante da Rek'Sai. Não vai ser incomodado, a gente sabe disso, tá com muita defesa, tanto mágica quanto agora ele também tem a sua bota gavanizada, então, vai absorver um pouco desse dano físico. E simplesmente, como o Juti falou aqui, ó, essa é a visão do Akabun, que é nenhuma. Eles não têm visão além de pontos básicos das suas rotas, nem na parte de baixo do mapa eles têm visão. É um pouquinho ali em cima e só. É, é, é isso. O jogo tá isso, galera. Agora o Barão vai nascer, a Red tem aí vantagens o suficiente pra dominar o mapa, a Akabun agora tem que se preocupar justamente com esse grande objetivo, que é o Barão. O próximo Drake é em menos de dois minutos, e agora a P-Cop de novo pra cima da Akabun. Olha, se a Rek'Sai não morre, e esse o Juti tá molinho, molinho. Acho que ele tava falando dessa visão. Ele não tem visão, ele tem visão, peraí. Encontrado pelo meio do caminho, vem saque enterrada da Senhora do Branc, porém o Barão que tá onde aí diz, né, queridão? Se jogou no meio de quatro cabeças aí, o FNB tampou as outras três. Você para. Eu não falei nada. O francês aqui, você não tá autorizado a falar sobre 7x1. Você não pode. Você não pode. Eu falei. Você não pode. Não tem direito. A gente pode aqui. Você não. Eu não falei. Vem agora, da time da Red fazer esse Barão, enquanto que a equipe da Akabun vem se aproximando por ali, com Raos, Detour, no céu, não tem um golpeado. Não, mas sai daí, Akabun, vai fazer o quê? E aí não tem nada que eu tenho que eu posso fazer. Ai, ai, ai. Será que eles vão tentar lutar? Teleporte na jogada. Olha isso. Olha isso. Eu falei. Olha a vida que é a Agumera. Que campeão absurdo. Já vem entrando agora o Lone, ele pode ser eliminado a qualquer momento. Já é garantido o Barão pela equipe da Red. Ainda vai se estendendo pra cima da equipe da Akabun, que vai sendo focada por agora. Tenta sair dali o Raos, acaba não conseguindo. O Santos acaba sendo eliminado. E a Red vai tentando limpar a equipe da Akabun, que vai tentando manter retirada. Mas eles não vão pra lugar nenhum. Já tentou o Kipular e a Akabun agora só consegue correr. Mas daí eles vão conseguindo, porque a Red vai limpar. Chegaram na base. Respira, Akabun. E a Red ainda tem esse Barão por muito tempo pra continuar nessa base da equipe da Akabun. Dois jogadores estão no chão. A vantagem de ouro é absurda. São seis larvas. Bunk do Barão. O primeiro eliminador é questão de segundos pra ir pro chão. Não tem jeito aqui. A equipe da Akabun só consegue observar. Não tem batalha a ser dada. A decisão muito contestável da Akabun. E pra cima daquele Barão era impossível fazer um roubo. Eles estavam muito mais fracos e mesmo assim cederam ainda mais. Maorang tá tentando encontrar alguém aqui, quem sabe um carry, tentando pegar um grompy, mas vai dar de cara com o Hexai. Então deixa ele passar, Maorang. Deixa ele embora. É, não. Aqui é que você dá aquela travada na respiração aqui, ó, porque o Hexai se ele desse um passinho ia saber que tava ali. E agora, ponto de alma pra Matilha. Ponto de alma. Já tem esse Barão. Mais tempo ainda pra utilizar. E quem sabe abrir o segundo inibidor. Agora a Red, depois de pegar todo esse Gold, deve ir pra base. Vai finalizar mais Spikes ainda. E a gente pode ver que toda essa questão de controle de mapa e visão, a Red virou muito bem. Encontraram o G. Ele não tá mais resistente o suficiente pra tankar ninguém. Brance e Greve estão muito fortes. E aí foi uma execução tranquila. Olha esse ultimate da Nami, que deixa o time atrás da Akabun e também para o início do Maorang. Assim o Maorang fica isolado e o Brance, junto com o time dele, vai conseguir fazer uma teamfight bonita. Agora, o FNB de Hexai, como você falou, chefe. Muita recuperação de vida. E o que não é suficiente é que quando ele tá numa situação complicada, ele conseguiu ultar, se reposicionar e pegar um tunel pra sair na boa, cara. Olha o tique. 275, 295. Ele entra em outro turno. 275, 295. Não dá pra matar. Olha, de novo. Vai recuperando. Aqui aí que Bracabon tentou ir recuando, mas não tinha mais o que fazer. A diferença já é gritante. Só lembrando que também é uma alma do oceano que seria nesse jogo. Então é ainda mais coisa aí pra Hexai dele, que já tá indo ali proximamente pra uma esteira, que tá muito segura aqui agora no time da Akabun. O time da Red, na verdade. A Akabun não tem muito como defender. A Hexai puxa a midlane, ninguém consegue parar ela. E aí é uma questão de tempo também pra essa linha de T2 aqui do top ir pro chão e a base continuar sendo ameaçada. Agora vai tentar fazer alguma defesa? Será? Nada disso. É só olhar. Vai cair, então, essa última T2 ali da equipe da Akabun agora pela parte superior do mapa. E depois disso, ainda com 20 segundos pra trabalhar, dá pra invadir mais essa base aí, hein, Red? Será que consegue? É, tem 15 segundinhos aqui. Acho que a equipe da Red agora não consegue bater tão livremente nessa torre. Não tem Minions ainda entrando na Rota do Meio. Então, toma um pouco de cuidado. O ultimate do Brance é utilizado. Causa um bom dano no London, mas tem que esperar essa onda dos Minions na midlane chegar. Perfeito. Enquanto que o FNB vai empurrando por lá, a equipe da Akabun vai resistir. O Barão acaba. A torre T3 do top fica de pé ali, bravamente resistindo. Enquanto que o inimigo do meio já foi destruído. O FNB vai passeando por ali, entra na base. Não tem nada que ninguém possa fazer em relação a ele. Enquanto que agora... Eita, meu amigo! Olha esse dano lá atrás! Não tem essa eliminação em geral, mas já carregando o índio agora o Morangue. E é o jogo que pode acabar. É pressão, é massa! E olha a equipe da Red que continua avançando. Acabou dentro do recuo, mas não consegue absolutamente nada. Agora conseguiu levar o Brance e isso pode parar o GG. O jogo não vai acabar agora. Acho que é GG, sim. Não tem como segurar. O Netuno tá no chão. O Raus não tem poder suficiente pra parar o FNB. Enquanto que o FNB vai tancando, segurando, curando. Caiu a torre de Nexus. A segunda deve vir na sequência. Será que o jogo acaba? Será que a Akabun defende? O Nexus tá liberado, mas não vai acabar não. Pode recuar. Volta a câmera aqui, porque o jogo não acabou não. A galera não tem dano, não tem ninho. Mas outro inimidor vai pro chão juntamente com as duas torres da base. Voltou à vida ali o restante do time da Akabun. E aí a Red tem que sair fora da base adversária, mas que é um jogo... Opa! E aí um GG que é questão de mais um push pro time da Red. É, aqui já era realmente um jogo bem rápido. 25 minutos e meio, uma devastação total. São 10 torres, falta só uma torre, que é aquela T3 da parte de baixo do mapa. Levaram tudo. Só não tiveram ali um 100% de objetivos, porque teve aquele... Teveu a pegada, hein? Porque teve aquele primeiro dragão Hextech ali, que foi pra equipe da Akabun. Mas realmente, domina absoluto. Eu não sei se a gente vai ter um replay dessa jogada, mas o Jojo, mais uma vez, fez um ultimate maravilhoso. Conseguiu pegar o suporte, o AD carry, o mid laner, isolar sozinho o Marran, que foi em cima do Brens. E como você viu, o Brens, ele deu o dash, ele deu o flash pra trás. Então, mais uma vez, não tinha como o time da Akabun acompanhar esse iniciante do Marran. E isso faz com que ele morre cedo e depois vira 4 contra 5. É, um jogo aqui agora que sobra apenas uma torre pro time da Akabun ter. E não são as torres da base, né? Se tem menos uma torre aí do inibidor. É muito complexo pra eles conseguirem segurar isso. Vai ter Minion entrando na rota do meio. Minion também chegando lá no topo. E o FNB vai fazendo isso. Ele vai dando a cara e não se importa. Ainda tem esteira aqui agora pra segurar ainda mais o dono da Akabun. Que vai ter que assistir a torre, provavelmente, pro chão. É, pra acabar aqui. Aqui realmente é o push final, basicamente. Com a parede sobreposta. Uma tendência da arquitetura moderna muito comum ali. Pra você deixar a parede com a parede. Enquanto que vem agora pra tentar finalizar a equipe da Red. Avançando. Acerta agora aquele flash com o Icaza. Avança pra cima da Akabun. Ele me dá mais pra frente o Orang. É sempre ele, o fogo primário. Na sequência ainda é boa. Foi embora mais um. Já cai também essa torre. E o Nexus exposto mais a equipe da Red. Que é esse na jogada. Gasta mais um flash. Vai atrás da perseguição. Mas agora nem precisa. A Red abre 1x0 na série. Em 27 minutos e um jogo dominante. A Red abre 1x0 no placar. E Akabun precisa entrar agora nas Red Rooms. E mudar tudo. Porque não jogaram o primeiro jogo. Pois é. Foi unilateral. Pra não dizer que foi realmente o jogo perfeito. Que foi raro acontecer aqui. Tiveram dois abates. E um dragão. É isso. Fora isso. Pouquíssimo. Não venhamos. É pouquíssimo pro Akabun. Que teve duas semanas. Lembrando. Duas semanas. Pra melhorar a gameplay. Então. Aí ó. Ares. Bom. Tio Bem. Agora os meninos estão chegando nas Red Rooms. E a gente quer ver um jogo melhor rapaziada. Porque a chave inferior perdeu hoje. Só segundo split. Só depois da mensagem. Então. Eu acho que vocês não querem entrar de férias agora. Pois é. Não dá. Não dá gente. Pra ficar nessa apatia. É um timaço. Era um super time. O time que venceu. A gente não tem transferência. E de fato. Eles tem grandes peças. Mas parece que eles não estão sabendo encaixar. Parece que abre a cabeça. Que dá na mão de uma criança. Então ela quer forçar tudo. E pro outro lado. Também. É bom a gente enaltecer. Que a Red depois de ter sido exposta pela Loud. Voltaram com um jogo hoje muito mais rápido. Muito mais ativo. A Botlane que sofreu muito semana passada. Hoje foi o grande foco. A Aegis precisa nos ganks. Dives e tudo mais. A construção de jogada lá embaixo. Foi perfeita pelos dois. E a gente viu no top. Uma Rek'Sai. Que é um time. Um fedoreto. Mas é um fedoreto roubado. Pois é. É ridículo. Não morre. Ah. Vai matar todo mundo. Não. Não vai. Ela também não vai morrer nenhuma vez. E aquilo. Não tem como parar. E aproveitou melhor a equipe da Red. Fez o draft direitinho. Sabia o que precisava. Baniu rápido. Pegou rápido. E amassou Tabinha. A equipe da Red não deu chances. E 1x0 está cravado velozmente. É chefe. Anotou a placa. Porque foi passeio da equipe da Red. Que isso. GSTB. Um jogo muito dominante. Realmente parecia que a Red tinha um plano muito bem estabelecido. E que a Kabum simplesmente deixou o seu adversário jogar justamente como eles queriam. É. Algumas coisas que a gente também tinha identificado. Né Tabi. Sobre a Red ter mais pressão. Jogar mais o early game. Uma coisa que eles não fizeram tão bem durante os playoffs. E creio também que eles conseguiram ler bem os pontos fortes da Kabum desde o draft. E identificar o que tinha que banir. Identificar contra o que eles precisavam jogar. E deixar a Kabum um pouco fora do conforto deles. Por mais que eu concorde ali com a narração. Com o Shepp e o Takeshi. Jogo 2 pode ter mudança de lado. Eu acho que a Kabum só por isso já volta um pouquinho renovada. Não acho que ainda tá tão... Tão esse alerta vermelho assim pra Kabum. Aí o 2x0. Aí depois eles vão me cobrar depois. Mas por enquanto acho que ainda não. Não, mas é... É um jogo muito dominante assim. Assusta, né? De fato, né? Sim, sim, sim. Principalmente o lado da torcida, dos jogadores da Kabum. Mas aí é uma série MD5. No mínimo serão três jogos. Então tem muita coisa pra mudar ainda. A gente consegue também ver, de repente, uma adaptação de draft. Porque aqui nesse primeiro jogo a Red conseguiu pegar Lucian, Hexai. Então eles tinham bastante coisas do meta ali pra oferecer. E a Kabum já voltou com esse Aphelios. O que você achou desse Aphelios aí inicial? Não dentro de jogo, porque ele foi muito focado, né? O Aegis trabalhou muito na partilha do mapa. Mas nesse draft aparecer cedo um Aphelios. Já sabia que era contra a Lucian. Foi legal? Eu não gosto tanto não. Principalmente por conta do ritmo de jogo que o Aphelios traz. Ele pode jogar bem uma fase de rotas. Mas se começa a tomar gank, começa a tomar pressão. Aí fica muito difícil de jogar. E os jogadores, as duplas que estão trazendo o Lucian. Com o Nami, principalmente. Tem que ter atenção. O adversário tem que ter essa atenção. Tem que tomar cuidado. Não deixar vir os dois campeões. Porque tá sendo imparável, né? A dupla que não perde no CBLOL. Pois é. E aí uma Nami que foi ali nas mãos do Jojo. Muito bem utilizada. A gente tava naquela disputa ali, né? Qual é o melhor suporte que chega no melhor momento aqui pra essa série. E o Jojo tá um passo à frente, né? De fato, venceu esse duelo contra o Céus. E um duelo parecido, né? Dois jogadores ali que estavam mais dispostos a ajudar os seus atiradores com os suportes maguinhos, né? Fadinhas, como a gente gosta de dizer. O Céus também com essa Lulu. E a sincronia da Kabum faltou demais. A STV é difícil, realmente. O jogo já tava desandando cada vez mais pra eles. Mas quando eles tiveram uma chance, principalmente numa jogada lá na Rota Inferior, onde o Maurang chegou junto com o House, eles não tiveram aquela coordenação pra conseguir garantir um pick-off de estar ali. E vai que são campeões muito fortes pra isso. Eu acho que essa questão da sincronia é o mais preocupante, porque se eles não conseguiram arrumar isso em duas semanas, não vai ser hoje em uma hora que eles vão conseguir corrigir. Mas, de novo, volto a destacar, pra mim foi só o primeiro jogo, mudança de lado, mudança de leitura. A leitura inicial pra série da Red foi melhor. Trouxe um draft bem feito, uma execução bem feita pro jogo 1. Agora começa a questão de adaptação, uma série maior de 5. Acabam entender porque eles perderam e tentar saber como que eles podem mudar pro jogo 2 ser diferente do primeiro jogo. Sem dúvida que a Rota Inferior foi um dos pontos focais. O jogo, ele praticamente acabou depois de dois dives no bot, 5x0, muito ouro de vantagem pro time da Red. E pra Kabum entender isso e mudar um pouquinho o draft pra corrigir. De fato, a adaptação ainda é possível, com certeza. Mas já que você falou dos dives, vamos rever um, então, aqui nas jogadas que separamos, porque, de fato, foi uma das jogadas que deu o jogo. A gente não teve jogadas em grupo, aquelas grandes lutas, foram poucas. Quer dizer, realmente foi o Aegis trabalhando pra essa Rota Inferior. Eu diria que a Kabum ainda vendeu essa derrota barato depois da desvantagem que eles tiveram. Tem times que, mesmo com a Rota Inferior saindo atrás, como eles saíram, poderia ter tido mais atividade, mais ação. Mas talvez realmente não seja essa a força da Kabum. É um time que a gente já identificou. Não joga muito bem quando tá atrás. Então saiu atrás, o time foi se desmontando. Talvez já pensando no jogo 2, né? Sabendo que era um jogo muito difícil de voltar. Pois aí, talvez, alguns testes aconteceram, como a gente falou. Esse Afelhos, de repente, apareceu aqui pra eles verem. Ah, como é que vai? Como é que será essa matchup aqui contra a equipe da Red, contra o Luciano do Brence, né? Então, realmente, ainda é possível consertar. Claro, como eu falei, dá aquele susto, né? Mas ainda realmente tem muito como eles conseguirem voltar aqui pra série. E destaque, se a gente for falar de destaque aqui, GSCV, a gente ficou até batendo nos nomes ali, né? Pessoal que jogou mais pra parte inferior do mapa, mas que não necessariamente é da parte inferior do mapa. Acho que isso conta muito, né? No destaque nessa hora, tá? Por isso que a gente tá falando, pô, um dive. Tiveram três jogadores envolvidos, mas um que não tava lá sempre, né? Que não tinha necessariamente estar lá, podia estar em qualquer lugar do mapa. Mas teve um planejamento muito bom pra esse jogo, pra estar sempre lá, né? Sim, e a Red, quando o Daiva, é um time muito forte. Eles pressionando essa rota inferior, eu acho que é um time muito bom. Foi assim que eles conseguiram vencer da Liberty, né? Então, também, talvez seja o caminho aqui pra chegar pra encarar a Kabum. Tá aí, então, o Aegis é o destaque dessa partida. Acreditamos também que o Brence, junto com o Jojo, jogaram muito bem. Mas o Aegis que propôs, né, a movimentação, ele com esse Volibir, que eu sei que o Takeshão não é muito fã, mas... É, no topo, né? Será que na Selva ele também detesta, assim? Ele já falou uma vez que ele gosta um pouco mais, né? Desgosta um pouco menos, mas, de fato, a Aegis mostrou muita dominância do campeão. E pra isso, né, o Volibir, ele serve muito bem pra essas pequenas lutas no começo do jogo, pros dives, e aí ele realizou muito bem e afundou a botlane da Kabum. É, por mais que não pareça tanto, ele é um campeão que se encontra adversário na Selva, se encontra um contra um, ele consegue causar dano, ele consegue incomodar. Então, por mais que ele seja mais esse tanque, ele ainda consegue causar um certo dano, por isso que ele tá aparecendo. É, realmente, ainda traz o pressione ao ataque, né? Então, traz bastante dano logo no começo, nessas trocas. Então, Rafa, a gente termina essa análise por aqui. E aí, será que a Kabum consegue se recuperar pro segundo jogo? É, o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Inclusive, quando a Red ganhou esse jogo, a torcida aqui foi a loucura. A galera saiu agora, né? Todo mundo faz um break, vai lá fora, tira foto e tudo mais, e volta daqui a pouquinho. Mas a galera aqui tava torcendo muito. Pra esse segundo confronto, a Kabum escolheu o lado azul. A gente vai pro intervalo e volta já.